Olá galera, aqui quem fala é o Vitor Game e sejam bem-vistos para mais um vídeo de Minecraft Jogando online com uma pessoa né, eu estou jogando online aqui com a Anne Ela baixou esse mod aqui mano, de uma máquina que vai minerando sozinha, tudinho Aí tudo que ela mineram vem aqui ó, nesse negócio Eu sei direito esse mod mas eu acho que eu vi lá no canal do Edu Koffman Que ele fez essa máquina mano, aí minerando até a pé de máquina Aí mano a gente consegue o diamante muito fácil mano, pelo amor de God Bom, antes de eu e a Anne coisar aqui né, vocês tem que deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal Bom, vamos entrar o canal Deixar tudo garanto Bia Beleza, né? Bom, galera, lembra que eu tenho que me lembrar que eu não posso fazer o vídeo muito curto não Porque se não, mano, aí já vai coiçar aí Aí eu não consigo entregar o vídeo Bom, galera, mas depois, mano, eu faço a série zerando o jogo das tartarugas ninjas Que aquele filme lá das tartarugas ninjas, o retorno para o PPSSPP Eu ainda estou abaixando o jogo Olha aqui, ó, já tem ferro de carro aqui Já vai coisar aqui Tem índice aqui? Não Mas agora eu não sei como é que vai funcionar acima de nós Eu só sei que já está minerando ferro aqui Tem outro ferro arrumado, vai ficar tão ré Vai pra cá um set aqui, ó Eu já vou comemorar aqui, ó Comemora, comemora, comemora Assim, mano, a gente não precisa, mano, ir pra baixo Cadê? Eu acho que assim não descarrega Não descarrega É isso, mano Nossa, está saindo É, galera, mas só sim, mano Que esse negócio, mano Vai cavar a terpa de rock Deixa eu dar o que eu já não Deixa eu dar o que eu já não Bora fazer Essa é a minha música, mano Sim Eu acho que as vezes não pega Bota, não bota, ah, usa o mazo De graça Não é graça Não é graça Olha aqui as casquinhas já prontas E agora, de nova vez, eu tenho que colocar esses tubinhos já aqui, sabe? Vamos fazer a gente aqui em cima, mas a menina com a caixinha É que ela só tem que fazer pra toda a mostra, né, amiga? Não adianta você também, é Ah, que lindo Gente, olha aqui, olha Já vai tomar o dinheiro pro caixa dela, galera O caixa vai ser Como vai ser Olha, galera, esse negócio demora muito pra, sabe? Ir lá pra baixo Eu não sei se tem baú pra poder botar os itens dentro dele Sim, ó Eita, tem uma caverna aqui embaixo Eita, vem desviando Caramba, vem desviando Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado Se não gostou, deixa o like Bom, eu e a Dani vai fazer uma série né Porque eu não posso demorar Porque eu não consigo entregar quando está curto Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado né Bom, eu e a Dani vai fazer uma série né Com esse mod daqui né Se quiserem eu posso fazer Uma série com a Dani com mod de Ben 10 É um mod de Ben 10 só daquele lá Que todo mundo gosta e do rebote também Mas só que o rebote vai ser no amanhã No outro dia, a série de Ben 10 vai ser amanhã Bom, vou ficar com a manhã É um mod de Ben 10 O Dani, você pode me dar o... O Dani, você pode me dar o... No mundo... Do BAT Hard 1, 2, 1... 1, or 2, 9 2, 18 1, 2, 1, 2 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1 um dois zess um 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 O que foi, menina? Não, não dá para impedir. Não, não dá para impedir.